Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo, mano, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui com a gente, desejo uma ótima segunda-feira pra você. Vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, a gente tem bastante coisa pra falar aqui, então vamos tentar ser mais objetivo possível, pro vídeo não ficar tão longo, não ficar tão cansativo, e eu já vou começar esse vídeo direto aqui. Bem, galera, é o seguinte, os corintianos reclamando em relação à arbitragem de ontem, aos lances que foram validados, o NLT para o Atlético Mineiro. E eu vou ser muito sincero com vocês, eu sempre sou sincero aqui quando eu trato do tema arbitragem, e eu não vi problema nenhum nas marcações, eu acho que foi realmente pênalti. A primeira marcação, não tem nem dúvida, o Garro claramente faz um movimento de bloqueio, e é interessante, como que o Garro gosta de puxar protagonismo pros dois lados, o cara faz boas jogadas, bons gols, mas também arruma boas encrencas. Então é aquele jogador meio termo, é aquele jogador que ou ele vai pro bem na partida, ou ele vai pro mal. Ele claramente, na hora da cobrança da falta, ele faz um movimento de bloqueio e vai saber lá o que passou na cabeça dele. Hoje em dia, tem VAR, tem câmera, então a coisa é muito fácil de você rastrear e ver se realmente houve algo intencional ou não ali. O outro lance, o lance ali com o Paulinho, que ele avança por dentro da área, o jogador vem com um carrinho. E muita gente fala assim, Ah, o Paulinho atrasou o passe pra se jogar. O Paulinho buscou propositalmente o contato com o jogador do Corinthians. Mano, pode até ser o Paulinho vendo a jogada, ele dá uma segurada pra forçar um contato. Mas vamos lá, aquilo é lugar de dar um carrinho daquele? E se você observar o momento que o jogador do Corinthians, o marcador do Corinthians, ele dá o carrinho, ele já sai atrasado. Ele já sai atrasado, porque a bola já tá lá na frente. Então qualquer pessoa menos provida de inteligência saberia que aquilo dali poderia gerar um pênalti. Um carrinho irresponsável daquele, mesmo se não pega no jogador, mesmo que o jogador, sei lá, desvie e pule de um carrinho daquele, pênalti. Porque vamos supor que o Paulinho vai lá e desvia, e dá um pulo. O jogador, ele só não é atingido por um lance daquele porque ele pulou. Porque se ele fica na jogada, ele pode até se machucar. Porque a verdade é que o marcador do Corinthians entrou atrasado. Então por mais que fale assim, ah, o Paulinho deu uma segurada na passada e forçou um contato. Pode até ser. Mas que aquele carrinho dentro de área é muito irresponsável, ele é. Na minha opinião, a marcação também foi correta. Não foi errada não. E eu não tô falando isso porque eu sou palmeirense não. Não teria zero problema eu chegar aqui e falar assim, galera, ó, aquele lance lá foi marcado incorreto contra o Corinthians. Mas um carrinho daquele, irmão, dentro da área, atrasado ainda, você vê que claramente o marcador do Corinthians, o jogador do Corinthians vai atrasado na bola. É muita irresponsabilidade. Aí vocês têm que brigar com o jogador de vocês. Eu vi lá o Neto reclamando de um escândalo, que pênalti, que não sei o quê, se fosse contra os clubes. Mas não tem problema nenhum naquela marcação, não. Vocês têm que colocar aquele lance na conta do jogador. Foi o jogador que foi irresponsável. Assim como o Garro também foi irresponsável em achar que tava jogando vôlei. E aí, vamos lá, né? Vamos fazer uma ação de bloqueio. Não, meu amigo. Vôlei tá lá nas Olimpíadas. Só você ligar a TV lá e ver como que é o jogo. Porque aí é a minha opinião sobre esses lances. Achei corretamente marcado. Corretamente marcado. Irresponsabilidade, um carrinho daquele dentro de área. Infantilidade por parte do jogador. E antes, pessoal, de falar aí de outro lance de arbitragem também, que aconteceu lá com o Flamengo, não deixe de apoiar os nossos amigos aqui, da A2C Promotora. A2C Promotora, pessoal, é uma empresa de serviços financeiros voltados para o seu atendimento. Buscando eficiência, redução da burocracia, agilização do seu processo, independência. Você não tem consulta ao seu nome, você não depende de governo nem nada. Então, eles têm diversos tipos de serviços financeiros que são voltados para você. Lembrando que a antecipação de fundo de garantia, galera, é um processo gratuito. Não tem custo. Então, clica no link que eu estou colocando fixado e chama os caras lá. Se alguém estiver cobrando qualquer coisa de você, qualquer taxinha... Ah, é só você pagar uma taxinha. Cuidado. Você pode estar sendo vítima aí de algum tipo de má-fé, tá bom? Então, clica aí no link que eu estou colocando fixado. Fala com o pessoal da A2C Promotora. Eles vão te dar toda a assessoria do mundo. Se você precisa de empréstimo consignado, recebe algum auxílio do governo federal, você também pode requerer. Entre em contato com eles e, ó, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais do atendimento. A2C Promotora, pessoal. Tamo junto. E outro lance também que gerou aí revolta, principalmente após a publicação ali da súmula, foi lá no jogo de Flamengo e Atlético Goianiense, onde o Luiz Araújo, ele toma um cartão amarelo, sinalizado em campo que ele estava tomando o cartão amarelo por fazer cera, porque o árbitro se confundiu e achou que ele seria o jogador substituído, mas ele não foi substituído. Aplica o cartão amarelo para o cara, achando que ele estava fazendo cera. E aí ele fica indignado. Porque, pô, pensa comigo, você leva um cartão, porque o cara acha que você está fazendo cera, sendo que você nem vai sair de campo, você está só lá dentro do campo esperando o jogo se desenrolar, e aí você leva um cartão de graça, pendurado de graça. Na súmula, o árbitro para dar uma... Vamos falar, cara, vamos ser sinceros. O árbitro, para tirar o dele da reta, ele colocou que o cartão foi por motivo de reclamação, aqui, ó, reclamar e protestar verbalmente ou por gestos, ostensiva e ofensivamente contra a decisão de arbitragem, por reclamar das decisões de arbitragem. Foi assim que o Bauerman escreveu no relatório dele de pós-jogo na súmula. Sendo que, no momento do jogo, fica claro a sinalização em campo, que foi pelo jogador estar fazendo ali uma cera, enrolando para sair, sendo que, na verdade, ele nem seria substituído. É, na boa, Flamengo tem que ir para cima disso aqui, viu? E é aquilo que eu falo para vocês, meus amigos, é... A arbitragem brasileira, ela está um escárnio. Ela está um escárnio. E enquanto os dirigentes não entenderem que precisam se unir para pressionar a CBF para melhorar isso, a coisa não vai funcionar. É por isso que, às vezes, a gente ficar nessa guerra, ah, porque não foi pênalti para ele. Não adianta. Para a CBF, é muito bom quando os clubes discutem entre si. Quando a galera fica com o discurso assim, ah, Varmeiras, Varmengo, Varíntias. A CBF adora, porque tira dela responsabilidade e você ergue uma cortina ali de fumaça em cima e a galera fica discutindo entre si. Ah, porque o Palmeiras está sendo favorecido. Ah, porque o Flamengo está sendo favorecido. Não, porque o Atlético Mineiro está sendo favorecido. Não, porque o Corinthians foi desfavorecido. Não, porque é isso, porque é aquilo e tal e a CBF está lá. De boa. Enquanto os torcedores, os dirigentes, eles ficam brigando entre si. E galera, eu vi aqui que os jornalistas, eles estão criticando em relação ao número de torcedores que compareceu lá no Newton Santos para o jogo contra o Cruzeiro. Jogo esse que o Cruzeiro deu uma lavada. deu uma lavada em cima do Botafogo e mostrou que pode ter fôlego para disputar a ponta da tabela. O Cruzeiro passa aí a mensagem que pode ter fôlego para disputar a ponta da tabela. Agora, a questão é a seguinte. Foram registrados menos de 20 mil torcedores no Newton Santos. Estádio com uma capacidade muito grande, né? Aí eu pergunto para vocês, pô, um time que até então estava liderando a competição em um jogo no sábado, jogo importantíssimo, menos de 20 mil torcedores? E aí, quando eu falo aqui que alguns torcedores do Botafogo torcem mais para o John Texter do que para o Botafogo, o pessoal acha ruim. porque no jogo contra o Palmeiras lotou de torcedores. Inclusive, os torcedores xingaram a Leila, fizeram toda aquela patifaria ali, né? Com bonecos amarrados lá. Então, assim, vocês são torcedores do John Texter, vocês não são torcedores do Botafogo. Porque um torcedor do Botafogo, quando o time lidera a competição, um jogo no sábado, vocês não comparecem. E aí, no jogo contra o Palmeiras, que é um jogo de meio da semana, vocês vão lá e vocês comparecem. E vocês gritam ainda palavras xingando a presidente do Palmeiras e exaltando o John Texter. Então, vocês são torcedores do John Texter. E talvez faça sentido mesmo o Botafogo pertencer ao John Texter. Porque vocês torcem mais para o dirigente do que para a instituição. Eu não estou falando de todos os torcedores, tá, pessoal? Não estou falando de todos os torcedores. Mas eu estou falando daquela nata. Sabe aquela nata? que bate palma para a contratação do Caio Paulista no Palmeiras? Porque o Palmeiras também tem os seus, tá? O Palmeiras também tem torcedor de técnico, tem torcedor de jogador, tem torcedor da Leila Pereira. Eu nunca esqueço o dia que o Caio Paulista foi anunciado no Palmeiras, algumas semanas depois do próprio Caio Paulista ter ridicularizado o Palmeiras na desclassificação para o São Paulo. Eu nunca me esqueço dos torcedores nas redes sociais do Palmeiras batendo palma. Que legal! Passamos um chapéu no São Paulo. Pagamos mais de 20 milhões em um jogador que não joga nada. Mas que legal! Tiramos do São Paulo. E aí eu vim aqui no vídeo e eu falei péssima contratação. O Palmeiras colocou 20 milhões ali numa péssima contratação. um jogador que ridicularizou o Palmeiras há semanas atrás sendo anunciado pelo Palmeiras. E todo mundo tá achando bonito porque o jogador era do São Paulo. Mas as consequências vai ser lá na frente. Eu nunca passei a mão na cabeça de Rony, nunca passei a mão na cabeça de Gabriel Menino, nunca passei a mão na cabeça de Marcos Rocha. Mas eu achei a contratação do Caio Paulista ainda pior. E quando nós perdemos a Supercopa para o São Paulo, a câmera flagrou a cara do Caio Paulista. Uma cara de deboche. Esses mesmos torcedores que chegam lá no Allianz e ficam tirando a selfie, esses torcedores que agora colocam o rabo entre as pernas, a camisa na gaveta. Por que vocês acham que eu tô com essa camisa aqui hoje? Porque, meu irmão, o Palmeiras não precisa ganhar para eu vestir a camiseta do Palmeiras. O Palmeiras não precisa ganhar para eu vir publicamente com a camiseta do Palmeiras. Eu não sou torcedor de gaveta. E agora? Alguns têm a cara de pau de entrar aí no vídeo, entrar nos comentários e ficar é porque você fala do Flamengo, é porque você fala do Corinthians, é porque você fica falando de outros times. Vai à merda você. Estou me lixando para a sua opinião. Sua opinião nunca construiu a nossa comunidade. aliás, se dependesse da opinião desses, ela destruiria a nossa comunidade. Só que nós somos, irmão, comunidade. E por mais que tenha rivalidade, por mais que tenha as brincadeiras, por mais que tenha tudo isso envolvido, é comunidade, irmão. E a gente não precisa da sua opinião de merda, com todo o respeito do mundo, aqueles que não merecem escutar isso, mas é um desabafo, a gente não precisa da sua opinião aqui. Porque eu não vou passar a mão na cabeça de coisa errada. E quando o Caio Paulista foi contratado, eu falei que era um erro. Assim que muitas vezes eu vim e critiquei o Gabriel Menino, critiquei o Marcos Rocha, critiquei o Rony, e muita gente aí, descendo a lenha. E ontem eu estava assistindo a live lá do Turma do Amendoim, os caras falaram que o Allianz Parque agora tem um setor ali que o torcedor mais amendoim não pode ir não, viu? Porque se você começar a criticar, se você começar a esbravejar, pô, errou isso daí! Larga o modo de ser burro, Rony! Dizem que os caras vêm aqui, aí irmão, sai. É, os caras falaram, ontem, velho, que juntam uma galera assim e começam a repreender você. Você acredita que ponto que a gente chegou? Uma torcida Nutella pra carvalho dessa? Torcida Nutellinha? Torcida de cabecinha pequena? Passa pano! É por causa de vocês que Caio Paulista tá lá, Gabriel Menino tá lá, dando o chapéuzinho pra trás, jogando numa marra. Uma das minhas decepções também foi o Richard Hills, né? Porque, pelo que o Abel falou dele, ele saiu da Colômbia com um professor, um professor chamado Rames Rodrigues. O cara que deixou o futebol dele lá na Copa do Mundo de 2014, e lá ficou. Porque quando chegou a hora dele decidir, ele jogou pessimamente contra o Uruguai e pessimamente contra a Argentina. Então, nem pra trazer o título da Copa América pro país dele, ele prestou. O Richard Hills, depois de ter pegado férias, porque o Arrascaeta não teve férias, irmão. O John Arias não teve férias, irmão. Um punhado de jogador aí não teve férias. Agora, o Richard Hills precisou ter férias, né? Chegou agora num salto alto, até ontem, tava sendo chutado pelo Flamengo, chutado pelo time mexicano, foi pro Guarani, só estava na Copa América porque o Palmeiras deu essa visibilidade a ele, porque ele não iria ser contratado por nenhum time, mesmo tendo feito um campeonato paulista bom na época. Ele não iria ser contratado, ele iria continuar no Guarani, e aí ele chega agora de salto alto, querendo achar que é o grande jogador, já visando a proposta da Europa. Então você quer saber, Richard Hills, pra onde que você vai? Você vai pra Europa ou você vai pra casa do Carvalho? E eu falo uma coisa, o Palmeiras acho que pagou 7 milhões no Richard Hills. Vende! Vende essa encrenca! Vende essa encrenca! Porque já é jogador que não tá mostrando compromisso. Ah, Neto, mas o Abel tá errando no posicionamento dele. Até concordo, tá errando. Só que ele também não tá com vontade nenhuma de fazer acontecer, tá? Porque ele já mostrou que ele vem da mesma escola que o Rames Rodrigues, ó, tá de máscara, ó. Cês tão tudo de máscara. Igual esses torcedores passapando aí. Tudo de máscara. É isso daí, galera. Esse vídeo foi um oferecimento aí dos nossos amigos da Doice Promotora. Não se esqueça de apoiar aí. Ajuda demais a iniciativa do nosso canal. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais. Tchau.